Maurício Ferreira, com as informações, Bruno Camarão, a sua análise desta vitória, a grande vitória do Galo pra cima do Corinthians de virada por 2x1. Grande vitória do Galo, justa, a maneira Cuca, com algumas limitações táticas, o Galo é um time muito moroso em muitos momentos, muito previsível, mas saiu atrás do marcador e conseguiu a maneira Galo, comandado pelo Cuca, reagir e virar o placar, graças a uma figura importantíssima, um cara que é imponente e protagonista no Brasil, o Hulk, um cara que alia força física, com qualidade técnica, fez um golaço de falta, numa bela cobrança, por mais que o Cássio possa ser cornetado pela montagem na barreira, mas é uma bola que sai pelo último homem, do lado direito, faz a curva, bate no travessão e entra, lance muito difícil de reação por um goleiro, mérito do Hulk, e depois, decidindo a parada, após o Corinthians ter perdido a chance de fazer o 2x1, o Jô desperdiçou uma chance bizarra, um gol perdido de maneira antológica pelo camisa 77 corintiano, o Hulk recebe na profundidade, depois de uma grande jogada do Borreiro, Vávio Santos vai com o pé frouxo, a dividida é perdida pelo corintiano, Hulk avança, perna direita, vence o Cássio, 2x1, o Galo, que é muito mais tímido que o Corinthians, leva a melhor jogando na Neoquímica Arena, e quando o Corinthians se apresenta, sendo uma equipe inferior, saindo à frente do marcador, você tem que ter erro zero, você não pode abdicar de jogar como abdicou no segundo tempo, e não é o simples fato de, ah, o adversário me empurrou para trás, não, o Corinthians simplesmente não conseguiu produzir nada, o que minimamente tentou produzir na primeira etapa, porque tem muitas limitações para sair de trás para frente, o Cantilho é o cara da bola no chão, só que ele tem dois parceiros de meio de campo, que são inexpressivos, inofensivos, inoperantes, jogadores frágeis com a bola no pé, Gabriel e Rony. O Gabriel, além de tudo, fez a falta que gerou o gol do Hulk de empate, isso no minuto 18, o segundo gol, lá aos 40, após a perda de dividida do Fábio Santos com o Atleticano. E o Rony é um jogador que praticamente erra tudo o que ele tenta, não soluciona problemas, ele tem um grande mérito, ele se reposiciona rapidamente depois de cometer um equívoco produzido por ele próprio, é isso. O Silvinho demorou demais para mexer, eu vou até parafrasear uma companheira nossa, Leonor Macedo, corintianíssima, ela falou que achou o Silvinho extremamente competente nesta noite de sábado, ele se esforçou demais para perder o jogo e conseguiu, a real foi essa, o Silvinho teve uma semana de trabalho e não conseguiu produzir nada de diferente, não conseguiu pensar em estratégias, quando tomou 2x1, aí foi lá, botou Luan, Arauz, foi uma fogueira danada para tentar algo que era praticamente impossível. O Corinthians desperdiça uma chance grande de pontuar no Campeonato Brasileiro contra um rival grande, e mais uma vez vai ter uma semana melancólica até a próxima partida na Arena Pantanal contra o Cuiabá, que é um adversário hoje do tamanho do Corinthians. A semana só foi boa, Arthur e amigos, porque o Corinthians não jogou no meio de semana, e porque contratou o Juliano, e porque animou a torcida com especulações de mercado envolvendo grandes jogadores, porque a realidade, nua e crua, é terrível.